Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O presidente da Ucrânia divulgou um vídeo chocante do momento em que um míssil russo atingiu um shopping provocando a morte de vários civis. Enquanto isso, a guerra foi o tema principal do encontro da cúpula da OTAN em Madri. Os líderes da aliança garantiram seu apoio à Ucrânia pelo tempo que for preciso para resistir à invasão. Vladimir Zelensky divulgou o vídeo que mostra o momento exato em que um míssil atribuído aos russos atingiu um shopping em Kremenshuk na última segunda-feira. O ataque matou pelo menos 20 pessoas e deixou 59 feridos. Outra câmera flagrou o desespero dos dois pedestres que passavam pelo local no momento da explosão. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, 2.811 mísseis russos já atingiram o país desde o início da guerra. Enquanto os combates na Ucrânia se intensificam, os líderes da OTAN reunidos na capital espanhola de Madri anunciaram um fortalecimento significativo de forças na borda leste da aliança, já que a guerra na Ucrânia não mostra sinais de desaceleração. Finlândia e Suécia foram convidadas formalmente para integrar a aliança. Uma presença militar americana reforçada na Europa Oriental e dois novos membros da OTAN, um que compartilha uma fronteira de mais de 1.200 quilômetros com a Rússia, é exatamente o resultado que o presidente russo Vladimir Putin esperava evitar quando invadiu a Ucrânia há mais de quatro meses. No entanto, mesmo que os objetivos de Putin não tenham se concretizado e o conflito continue, o momento está favorecendo a Rússia. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, falou com os membros da OTAN por videoconferência e pediu mais ajuda militar. A Ucrânia já recebeu sistemas de artilharia modernos e estou muito grato por isso. Mas a guerra continua e é uma guerra em que a artilharia é de grande importância. Para evitar que o conflito se arraste, precisamos de muito mais sistemas modernos e artilharia. Os membros da OTAN, que já enviaram bilhões de dólares em ajuda a Kiev, devem anunciar um programa de assistência completo para ajudar o país a fazer valer o direito à legítima defesa. Após sanções de ambos os lados, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia decretou a proibição das filhas e esposa de Joe Biden de entrarem no território russo. O presidente americano também faz parte da lista de exclusão. Toma lá, Dakar. Após as sanções se intensificarem entre Estados Unidos e Rússia, o Ministério das Relações Exteriores russo decretou a proibição de Jill e Ashley Biden, esposa e filha de Joe Biden, de entrarem no território. A lista de exclusão, que também proíbe a entrada do presidente americano, teve um acréscimo de mais de 20 figuras públicas e diplomatas americanos, além de Jill e Ashley nesta terça-feira. Moscou alega que a iniciativa é uma resposta às sanções adotadas pelos Estados Unidos. O governo americano anunciou sanções contra membros da família de Vladimir Putin, incluindo suas duas filhas e o próprio presidente russo. As medidas de represária aumentaram desde que a Rússia lançou uma grande ofensiva armada contra a vizinha Ucrânia. Expulsões de diplomatas, restrições ao comércio e a declaração de funcionários como persona não grata são algumas das muitas medidas impostas por cada lado. E mudando de assunto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou para o risco real de uma crise global de fome sem precedentes e para catástrofes em vários países. De acordo com António Guterres, a crise será de proporção global se não houver ações imediatas para evitar tal catástrofe. Além da Alemanha, que preside atualmente o G7, o grupo das principais potências econômicas mundiais, integra os Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, Canadá e Japão. Citando dados do Programa Alimentar Mundial, Guterres frisou que nos últimos dois anos, o número de pessoas com insegurança alimentar severa em todo o mundo mais do que duplicou, chegando a 276 milhões. Se a situação não for regularizada com celeridade, todas as colheitas serão atingidas, incluindo arroz e milho, afetando milhares de milhões de pessoas em toda a Ásia, África e Américas, de acordo com o secretário-geral da ONU, que também apontou a guerra na Ucrânia como responsável pelo agravamento dos problemas que já vinham se manifestando devido a questões climáticas, a pandemia de covid e as desigualdades sociais profundas. A guerra no leste europeu, iniciada em 24 de fevereiro, perturbou o equilíbrio alimentar global e está a levantar temores de uma crise que já está afetando, em particular, os países mais pobres. Juntas, a Ucrânia e a Rússia produzem quase um terço do trigo e da cevada do mundo e metade do óleo de girassol, enquanto a Rússia e a sua aliada Bielorrússia são as maiores produtoras mundiais de potássio, um ingrediente-chave de fertilizantes. Falando sobre coronavírus, as parceiras BioNTech e Pfizer vão testar uma vacina universal contra a covid. As empresas anunciaram que os experimentos do novo imunizante vão começar no segundo semestre do ano. A empresa alemã BioNTech, parceira da Pfizer na fabricação de vacinas contra a covid-19, diz que as duas companhias vão começar os testes em humanos de novos imunizantes que protegem contra uma ampla variedade de mutações do coronavírus, neste segundo semestre do ano. O trabalho experimental, que vai além da abordagem atual, inclui injeções de aumento de células T, projetadas principalmente para proteger contra doenças graves se o vírus se tornar mais perigoso, e vacinas de pan-coronavírus, que protegem contra a família mais ampla do vírus e suas mutações. As novas variantes do coronavírus têm aumentado a urgência da busca por empresas, governo e órgãos de saúde por medidas de proteção mais confiáveis. As parceiras fabricantes da vacina da covid-19 mais usada no mundo ocidental estão atualmente discutindo com os reguladores versões aprimoradas de sua vacina estabelecida para melhor proteção contra a variante Ômicron e suas sublinhagens. A Pfizer já divulgou dados promissores da versão adaptada da vacina contra a covid-19 específica para a variante Ômicron. De acordo com a farmacêutica, os dados do estudo de fases 2 e 3 apontaram que uma dose de reforço de ambas as vacinas candidatas adaptadas provocou uma resposta imune substancialmente maior contra a BA1 da Ômicron em comparação com a vacina atual. A resposta imune robusta foi observada em dois níveis de dosagem, com 30 e 60 microgramas. A Europa vive atualmente uma sétima onda de covid, que se explica em grande parte pela capacidade das novas variantes escaparem à imunidade dos indivíduos, a partir da sua resistência às proteções fornecidas pelas vacinas e contágios anteriores. Com a chegada do verão no hemisfério norte, a Europa caiu em uma sétima onda de coronavírus marcada por uma alta dos casos em quase todos os países. A situação se explica em grande parte pela capacidade das novas variantes de escapar da imunidade, a partir da resistência às proteções fornecidas pela vacinação e por contágios anteriores. Entre as razões, está o relaxamento das medidas de distanciamento social, mas também a redução da imunidade. De acordo com o Centro Nacional de Pesquisa Científica francês, atualmente a proteção concedida pelas vacinas e pelas infecções anteriores se perde após alguns meses. Segundo os cientistas, esta nova onda se explica também pelo avanço de novas subvariantes da Omicron, a BA.4 e principalmente a BA.5. As subvariantes se propagam ainda mais rápido porque parecem se beneficiar de uma vantagem dupla de transmissibilidade e escape imunológico. Durante muito tempo, se pensou que um contágio prévio poderia fornecer proteção. De acordo com um estudo do Imperial College Britânico publicado em meados de junho, a família Omicron parece não ser assim. Os resultados destacaram que as pessoas já infectadas pela Omicron apresentavam uma boa resposta contra a cepa inicial do coronavírus e suas primeiras variantes, mas fraca contra a própria Omicron. Até o momento, o velho continente registrou mais de 200 milhões de infecções e 2.276.000 mortes causadas pelo novo coronavírus. Um estudo mostrou que uma pulseira inteligente é capaz de detectar a infecção por covid dois dias antes dos sintomas surgirem. O resultado foi possível com o monitoramento de cinco parâmetros fisiológicos. Um consórcio de pesquisadores europeus e canadenses conseguiu confirmar o diagnóstico por covid-19 em pessoas infectadas antes mesmo dos primeiros sintomas. A detecção foi possível com o uso de uma pulseira inteligente, criada para acompanhar o período fértil de mulheres que faz a medição de cinco parâmetros fisiológicos. A descoberta foi publicada na revista científica BMJ Open. O estudo foi feito com 1.163 pessoas abaixo dos 51 anos, moradoras de Leichtenstein, que foram observados entre abril de 2020 e março de 2021. Do total, 127 tiveram casos de covid-19 confirmados e 68% das pessoas infectadas tiveram mudanças em parâmetros corporais percebidos pelo algoritmo que interpretaram dados gerados pela pulseira. A pulseira possui três sensores que medem as frequências respiratória e cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, temperatura da pele do punho e a passagem de líquido através do sistema circulatório ou linfático. Os dados cruciais para a identificação da covid-19 foram a frequência cardíaca e respiratória que apresentaram mudanças expressivas. Com o uso durante o sono, foram coletados dados a cada 10 segundos do dispositivo, que constataram alterações na respiração, a aceleração cardíaca e aumento da temperatura do pulso. O acessório já possui o aval da Agência Regulatória dos Estados Unidos. Atualmente, o dispositivo está em fase de teste na Holanda, com 20 mil pessoas participantes. Os resultados da eficácia do acessório, como a estratégia da saúde pública no combate à pandemia, deve sair ainda neste ano. Os líderes do G7 pretendem criar um clube do clima até o final do ano para permitir a coordenação e acelerar os esforços dos países que desejam enfrentar o aquecimento global. O grupo indicou que vai ser um fórum intergovernamental com grandes ambições. A declaração do G7 convida os parceiros dos países, principalmente os grandes emissores, membros do G20 e outras economias em desenvolvimento, a intensificar as discussões e consultas. A instância proposta pela Alemanha, líder do G7 este ano, pretende reunir os países que aceitam normas comuns para evitar desvantagens na concorrência. Trata-se, em particular, de acordar regras de tarifação do carbono ou de uniformizar regulamentações relativas ao hidrogênio verde. Os membros do clube vão compartilhar as melhores práticas na luta para a redução das emissões de gases poluentes, em particular, mediante a uma tarifação explícita do carbono. O chanceler alemão Olaf Scholz expressou em uma coletiva de imprensa o desejo de que o clube não se limite ao G7 e inclua muitos outros países. E ainda falando sobre os líderes dos países mais ricos do mundo, eles concordaram em trabalhar juntos na busca por novas fontes de energia que não prejudiquem o clima no mundo. Os líderes se comprometeram a trabalhar para acelerar a descarbonização das economias, tendo como alvo emissões líquidas zero, além de garantir acesso a benefícios e oportunidades de desenvolvimento com custo razoável e sustentáveis no setor de energia e para garantir benefícios socioeconômicos e oportunidades de desenvolvimento em linha com a Agenda 2030. Em comunicado, as autoridades reconheceram as imensas oportunidades para desenvolvimento social e econômico nessa transição, além de reafirmar o compromisso com o Acordo de Paris e o Pacto Climático de Glasgow para limitar a alta na temperatura global abaixo de 2 graus Celsius, inclusive almejando que essa alta seja limitada a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Ainda será realizada uma avaliação com opções para reduzir as emissões de carbono no mix de energia e acelerar a transição da dependência de combustíveis fósseis, assim como uma expansão rápida das fontes de energia limpa e renovável, que inclui redução do uso do carvão, enquanto se aumenta a parcela das energias renováveis no mix energético. Além disso, os líderes do G7 reforçaram seu compromisso de trabalhar com a Argentina, que está na cúpula como convidada para atingir a neutralidade climática até 2050. E antes de encerrar, você vai conhecer um concurso de beleza muito fofo. Uma competição que reuniu mais de 3.500 cães de raças diferentes nos Estados Unidos. Trumpet, de 4 anos, foi o primeiro cão da raça a vencer a competição, que esse ano contou com a participação de mais de 3.500 animais de 200 raças diferentes. O Bloodhound é uma das raças mais antigas com o olfato mais apurado, e suas descobertas podem ser usadas até como prova em tribunais. O segundo colocado foi um bulldog francês, que tem como tutor Morgan Fox, jogador de futebol americano da Liga Nacional Estadunidense. O espetáculo começou no sábado, em Nova York. O campeonato é o segundo evento esportivo contínuo mais antigo dos Estados Unidos, depois da famosa Corrida de Cavalos Derby de Kentucky. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser ver as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho